Gente, as suculentas são umas plantinhas muito fofas e eu sei que tem gente que mata cacto, mata suculenta, né? Na verdade, todo cacto é uma suculenta, tá gente? E nem toda suculenta é um cacto, tá? E de qualquer forma, vamos falar de suculenta que engloba as duas coisas, né? Que é a mesma coisa. Então, quem é que não ama suculentas, né? São plantinhas muito fofinhas. Então, se você também é fã dessas fofuras, que tem de vários formatos, é fácil de cultivar, adora ficar em ambientes bem iluminados, pode ser dentro de casa. Então, se você é fã delas, hoje eu tenho 10 curiosidades sobre essas plantinhas, tá? Que vale a pena você assistir. Então, continua assistindo esse vídeo, tá? Porque essas 10 curiosidades eu retirei da revista Casa e Jardim, que eu faço assinatura aqui para me atualizar aqui para o canal, para passar para vocês. Primeiro porque eu amo essa revista e depois porque eu amo plantas e depois porque eu gosto de passar tudinho para vocês. Para vocês também ficarem sabendo aí de uma maneira bem simples, ok? Ó, a primeira curiosidade aqui, gente, que é passada, é que a suculenta, aquelas mais acinzentadas, elas não ficam bem dentro de casa, tá? Elas são mais recomendadas aí para ficar fora de casa. Então, se você vai cultivar dentro de casa, aquelas de tom mais esverdeadas, tá? Com as folhagens esverdeadas, elas ficam, a chance dela de sobrevivência, de adaptação dentro de casa é maior, tá? Essa é a primeira curiosidade. A segunda é que, eu sei que muita gente aqui não tem Instagram ainda, mas no Instagram é um lugar, assim, excelente para você conhecer suculentas raras. Então, se você é colecionador, é apaixonado e quer conhecer suculentas raras, de fato, o Instagram é um lugar maravilhoso. Tem canais, assim, só de suculentas, é fantástico. Então, você procura lá as hashtags, né, de suculentas. De preferência, coloca o nome em inglês, você coloca a sucu, já vai aparecer as hashtags em inglês. E lá é fantástico para você aprender os nomes delas, principalmente aí, os nomes científicos, né? Que vai facilitar bastante para você usar outros canais de busca, né? O Google, enfim. A terceira curiosidade, gente, é que o vaso é mais importante do que você imagina. O que que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que geralmente a sua suculenta, ela vem num vazio de plástico, né? E suculenta é uma planta de sol. Mas, muito sol, muito sol pode atrapalhar aí o crescimento da sua planta. Porque isso vai tornar também a terra mais seca e aí a planta vai ter que se esforçar mais para guardar essa água nela e atrapalhe o crescimento. É claro que muita água também pode atrapalhar o crescimento da planta, porque, na verdade, a planta vai ficar se esforçando para sobreviver, né? E não morrer, não apodrecer as raízes, já que a terra vai estar encharcada, tá? Mas, como a dica é de pote, você tem que tomar cuidado aí, porque pote de plástico não é o mais recomendado, não é o ideal para você cultivar a sua suculenta. Por isso, até que eu sempre recomendo o quê? Quando você compra, ganha a sua suculenta, passa ela para um outro vazio, porque geralmente é muito pequeno. Então, você passa ela para um vaso maior. De preferência, aí, um vazio de barro, que até absorve a água sem problema. E aí, você, tendo um vaso maior, vai ter mais espaço para as raízes se desenvolverem aí e desenvolver a planta também e a planta crescer mais. E, assim, existem... Essa é a quarta curiosidade, gente. É que existem diversas espécies de plantas. E aí, quando a gente fala suculenta, eu mesmo faço isso sempre, tá, gente? Então, eu falo suculenta como se fosse uma família, uma espécie de planta. E, na verdade, suculenta é uma descrição, assim, bem generalizada, tá, de plantinhas, né, que tem aí essas características aí de estocar água, né, de ter folhas carnudas, desse tipo de plantas. Então, é só por esse motivo. Ela não é aí uma espécie, uma família, não tem um grupo de suculenta. Na verdade, tem diversas plantas de diversas famílias diferentes que se agrupa aí, por ter essa característica de reserva de água na planta, a gente chama de suculenta. A quinta curiosidade é sobre uma plantinha bem específica. Eu gostei dessa curiosidade aqui, porque é uma dica específica. Então, se você for numa floricultura, numa casa de jardinagem, você encontrar a plantinha rabo de burro, você já vai ter uma dica aí de como cultivar ela. Porque essa espécie, gente, ela tem umas folhinhas aí que caem, assim, com leve passar de mão. Você tem que tomar cuidado até, para você não passar vergonha, de repente, você está lá no viveiro, você passa a mão, caem as folhinhas da planta lá e você fica sem graça. Se sente até na obrigação de levar ela para casa mesmo, que você estava de olho em uma outra, né. Então, para manter essa espécie viva, gente, você vai precisar regar ela bem pouquinho, tá. Não caia aí na besteira de cuidar demais e matar ela afogada em água, não. Pouquinha água, ela é uma plantinha de temperatura amena, que precisa de sol, mas não é aquele sol de seis, sete horas de sol, não. É um sol parcial aí, um pouco de sol, de repente, durante a manhã, durante a tarde, tá. Aí, ao lado, por exemplo, de uma parede, onde ela só pega sol uma parte do dia. E boa drenagem, tá. Porque, assim, quando eu falo pouca água, ela realmente não pode ficar encharcada. Então, você compra ela, faz bastante furinho no vaso dela, embaixo dela, para que realmente a planta tenha uma boa drenagem aí da água. E se você vai plantar ela, por exemplo, numa bacia, aí, geralmente, a gente coloca o quê? Mais de uma espécie junta, né. E aí, a dica é, não coloca ela de duas em duas ou de quatro em quatro, não. Coloca ela em trio, porque elas se combinam melhor, tá, em trio. Essa é a dica aqui do site Casa e Jardim, e que tá na revista Casa e Jardim também. Que essa simetria de trio, e de preferência com efeito meio irregular, tá, uma plantinha maior, outra menor, uma textura diferente, de repente. Então, assim, com diferença de altura, de formato, de largura, e em trio, né, não em números pares, mas em números ímpares. Se você for colocar cinco, não quatro, não seis, elas ficam com mais delicadeza e ficam mais bonitas aí. Nosso cérebro acha ela mais bonita quando o nosso olhar entra em contato com aquela imagem. Interessante, né, mas vamos pra sétima curiosidade. Ao invés de comprar novas plantas, troca ela com um amigo, né. Então, essa é uma dica bem interessante pra você ter mais plantas e você economizar um dinheiro. Então, se você tem uma espécie, sua amiga não tem, troca, cada um faz uma mudinha, e aí as duas ficam com mais plantinhas aí. Olha que legal, e ainda fortalece a amizade, né. A oitava curiosidade, gente, na verdade, é uma dica sobre o cacto lápis, tá, que é o avelose. Ela é uma plantinha que tem cuidado bem simples. Você precisa aí de um bom sistema de drenagem, né, como eu já falei também das outras plantas, um solo mais arenoso pra essa drenagem realmente funcionar, e uma janela aí que pegue sol. Então, você pode cultivar ela dentro de casa. A rega dela aí tem que ser bem espaçada mesmo, tá, mesmo no verão e no inverno mais ainda. Então, assim, a cada duas semanas você faz uma reguinha nela, e no inverno uma vez por mês só. Então, é uma plantinha realmente super resistente aí, mesmo que você é uma pessoa que esquece ou que não tem muito tempo. Já a nona curiosidade, gente, também é uma dica bem interessante, que ela dá o seguinte, aquela plantinha colar de pérolas, ela é muito fofa. Geralmente, quando as pessoas veem, elas se apaixonam. Mas ela não é uma plantinha fácil de cultivar, não. Porque se você trocar ela de lugar aí duas, três vezes, as bolinhas já começam a se espalhar pelo chão. Ou seja, já começam a cair aí, a plantinha vai ficar feia. Se você exagerar ou deixar faltar água também, ela faz com que a plantinha fique feia, fique deformada aí as bolinhas, que se assemelham aí com uma ervilha, né. Então, e aí acaba também que ela se solta aí com mais facilidade. Então, todo o charme da planta já perde aí, porque o caule dela fica nu. Então, essa plantinha é para quem já tem mais experiência mesmo, que é aí o colar de pérolas. E a décima e última dica, gente, é bem interessante, que é sobre a guirlanda, tá? As guirlandas de suculentas aí. Que a dica é que elas ficam melhor em uma mesa do que penduradas na parede. Por quê? Aqui na revista diz o seguinte, que quando você coloca ela numa mesa, ela não é só para o Natal. Que geralmente a gente faz ela assim, especialmente aí para o Natal. É até uma dica aí que a gente está chegando no final de ano. Mas quando você coloca ela numa mesa, aí não tem mais tempo, não é mais para o Natal. Ela fica atemporal, né. Então, você pode deixar ela aí em qualquer época do ano, no centro de uma mesa, ou sobre um prato que ela vai ficar linda. Ok, gente? Então, ó, essas foram as 10 dicas aí, tá? Da revista Casa e Jardim, que eu estou passando para vocês aqui com as minhas palavras, é claro. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, compartilhe esse vídeo. E não esquece de deixar o seu joinha. E se você tem alguma dica também, alguma sugestão ou dúvida, deixa aí nos comentários para a gente, ok? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.